Fim da espera de décadas. A canalização do córrego entre os bairros Cidade Nova e Morumbi teve início e as obras estão em ritmo acelerado. Além da canalização desse córrego, trazendo grandes benefícios para a população dessa região da cidade, será construído nesse local um campo de futebol e um parque infantil. E também será feita a ligação asfáltica entre os dois bairros. Estamos trabalhando, desde o ativo e o executivo, com resultados muito importantes em várias regiões da cidade, distrito de Guardinha, Termópolis e também zona rural. Espere sempre mais. Vereador Pedro Delfante. O trabalho faz a diferença.